Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 4, versículos do 2 ao 9. Amém. Enquanto você olha para Ele aí na sua Bíblia e o tem diante dos seus olhos, eu repito a palavra do dia que foi trazido aqui para nós. Em que o Senhor está nos intimando a invocá-lo. Esta é a palavra de Deus para nós. Para você que está orando conosco agora. Olha o que o Senhor lhe diz. Invoca-me. E te responderei. Revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Não é a palavra que nós vamos ler agora. Mas é a palavra de Deus em Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me, diz o Senhor. E te responderei. Revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Tem coisas que nós não temos ideia do porquê acontece. Tem situações que nós nem de longe imaginamos. Quanta graça de Deus está escondida por trás das aparências de dor, de dificuldade, de sofrimento, de tribulações. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos. Nós precisamos ter olhos como o de Jesus. Olhos espirituais para perscrutar os corações. Para ver por trás das aparências. Para ver a mão de Deus agindo em situações que nós não compreendemos. E olha aqui o que nos diz o Salmo 4. Quando te invoco, responde-me, ó Deus justiceiro. Meu Deus justiceiro. Na angústia, liberta-me. Tem piedade de mim e ouve minha oração. Ó raça humana, até quando ofendereis minha glória? Amareis a vaidade? Buscareis a mentira? Sabeis que o Senhor fez maravilhas em favor do seu amigo. O Senhor escuta quando lhe dirijo o meu apelo. Tremei e não pequeis. Refleti no silêncio do vosso leito. Oferecei sacrifícios legítimos. E tem de confiança no Senhor. Muitos dizem. Quem nos fará provar o bem? Levanta sobre nós, Senhor. A luz da tua face. Deste mais alegria ao meu coração. Do que aqueles que têm muito trigo e vinho. Em paz logo me deito. Adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes descansar com segurança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus por esta palavra. Depois de o Senhor nos dizer, invoca-me e te responderei. Davi dá o seu testemunho para mim e para você. E diz. Orando ao Senhor, ele diz, Senhor, quando eu te invoco, o Senhor me responde. O Senhor é o Deus que me faz justiça. O Senhor é o meu salvador poderoso. Na angústia, quem me liberta é o Senhor. O Senhor é quem nos liberta na hora da angústia. Você sabe o que é a angústia? Aquele sentimento de um nó no peito. Aquele sentimento que faz a gente se perceber sufocado. Uma sensação ruim que a gente não consegue explicar. Sabe, é um medo que a gente não sabe dizer do que. É uma desconfiança em relação ao futuro. É como se a qualquer momento uma coisa terrível fosse acontecer, mas a gente não sabe dizer o que é. É viver sob constante ameaça. Um sentimento de perseguição, um sentimento de tristeza absoluto. E a angústia é acompanhada de um sentimento de profunda solidão, porque ninguém consegue entender o que o angustiado está vivendo. Não dá para explicar. E mesmo que você conseguisse explicar, porque não dá, as pessoas não conseguiriam entender. Quem é o nosso libertador na hora da angústia? É o Senhor, é o Senhor que está te dizendo nesta manhã, no meio da tua angústia, clama por mim, invoca-me. E eu te darei resposta, inclusive te mostrando, te revelando o motivo da sua angústia. E Deus, Ele revela, não para a gente ficar sabendo, ah, agora eu sei qual é o motivo da minha angústia, porque antes eu não sabia. Não. O Senhor traz isso para a mesa. Traz a tona, traz a luz para curar. Deus não põe a mão numa ferida que Ele não pretenda curar. Nunca tenha medo de ter a sua vida revirada em oração, e você se sentir pior depois da oração do que quando você começou, porque as coisas foram mexidas, porque os sentimentos vieram à tona. não tenha medo de doer e não resolver, porque quando Deus põe a mão, Ele põe a mão para curar. Então diz aqui, Davi, na angústia, O Senhor me liberta. Tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim. Deus se compadece e ouve a minha oração. Por que que muitos dizem, Deus não ouve a minha oração? Porque não rezam. Ou rezam da boca para fora. A oração não é feita de coração. Ou porque não retirou o obstáculo da injustiça que bloqueia aquela oração. A gente tem falado, tem insistido aí na experiência que nós haveremos de ter juntos nessa quaresma, convidando as pessoas a estarem na presença do Senhor, porque muitas vezes a nossa oração não sobe aos céus. Porque ela está bloqueada por uma situação de injustiça. Que a gente não sabe como remover, ou às vezes sabe, mas não tem forças de remover. Onde buscar essa sabedoria, essa coragem e essa força, como nesse testemunho que nós escutamos, você que está ouvindo e que vive uma situação semelhante, você sabe que é graça de Deus. Porque também você já viveu esse sentimento de angústia, e também esse desejo de libertação, e você sabe como é difícil, e muitas vezes não só difícil, é impossível, se não houver uma intervenção de Deus. Tanto que Davi brada aqui, em nome de Deus, ó raça humana, ó homem, ó mulher, até quando ofendereis a minha glória? Aqui quem fala agora não é Davi, é Deus. Até quando ofendereis a minha presença? Até quando amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Aí Davi testemunha novamente, Sabei que o Senhor fez maravilhas em favor deste seu amigo. E saiba você que não só Davi é amigo de Deus. Todo aquele que se achega a Deus, arrependido, desejoso de socorro, aberto à ajuda de Deus, disposto a mudar o que precisa ser mudado, para encontrar, inclusive o remédio, para a sua alma, para a sua vida, para as realidades em que se encontra. Você que precisa de verdade, que Deus ponha a mão sobre a sua vida, no momento em que você reconhece isso, com sinceridade e humildade, você entra de novo na amizade de Deus. Por que entra de novo? Porque pela nossa rebeldia, pela nossa loucura, pela nossa malícia, pela nossa maldade, pelo nosso pecado, nós vamos nos inimizando com Deus. Inclusive, São Paulo diz, que quem é amigo deste mundo, do Espírito deste mundo, se põe em guerra contra Deus. a nossa amizade com o pecado, sabe quando a pessoa, sabe o que este mundo prega para as pessoas terem paz? Uma paz mentirosa? Que você faça as pazes com o seu pecado. Que você aceite o seu pecado. É igual você dar um conselho, esse conselho idiota, absurdo, nocivo, venenoso, um conselho homicida. É igualzinho você falar para uma pessoa, não, não tem problema nenhum não, você dormir com uma cobra, faz as pazes com a cobra, venenosa. Leva sucuri para a sua cama. Dorme. Deita a sua cabeça na cascavel. Porque todo pecado que você cria, ele cresce e um dia ele vai engolir você. E São Paulo diz exatamente o contrário. E diz, não de teoria, diz na prática. Quem experimentou sabe o que fala. Ele disse, quem está na amizade, desse espírito mundano, porco, desprovido, de sentido, sem propósito, esse espírito de egoísmo, porque olha, os tempos que nós estamos vivendo é muito egoísta, gente. É tudo eu, 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 a minha felicidade, a minha vida, os meus prazeres, eu tenho que aproveitar, e nessa de aproveitar, aproveitar, você acaba virando um câncer que vai consumindo tudo de sua volta, vai morrer sozinho. triste, fracassado, infeliz, porque deu ouvidos à mentalidade deste mundo. Quando você rompe com esta mentalidade egoísta, que só quer prazer, que só quer ver a nós, e abrir-se para o outro, e amar o outro, que é a coisa mais gostosa da vida, difícil, custosa, mas mais gostosa da vida, não é? Quando você se abre para isso, você rompe com esse espírito, com o espírito desse mundo, e você entra de novo, na amizade de Deus. Por isso, David testemunha, o Senhor fez maravilhas em favor desse seu amigo, o Senhor escuta, quando lhe dirijo o meu apelo. tremei e não pequeis, refleti no silêncio do vosso leito, oferecei sacrifícios legítimos, e tende confiança no Senhor. Muitos dizem, quem nos fará provar o bem? Interessante, né? Porque a palavra de Deus, nos mostra que Deus conhece a gente, e põe, assim, a luz os nossos sentimentos, e a nossa maneira de pensar. Porque muitas vezes, nós fazemos essa pergunta, quem me garante, que eu entregando a minha vida para Deus, eu vou ter as respostas que eu preciso? Quem me garante, que aceitando essa proposta, e ir rompendo com o mundo, eu não vou desperdiçar a minha vida, e ser infeliz? Logo depois dessa pergunta, o que Davi faz? Um clamor a Deus. Que eu faço agora sobre mim, e peço também sobre você. Levanta sobre nós, Senhor, a luz da tua face. E esse versículo aqui, que parece ser tão inocente, tão inofensivo, né? Esse versículo que eu vou ler agora, ele foi a libertação de um homem, de um alcoolismo profundo. Esse homem, ele bebia, assim, incontrolavelmente, e não havia tratamento, que o recuperasse do vício do álcool. E um dia, percebendo que a vida dele, estava definhando, ele abriu a Sagrada Escritura, e caiu neste salmo, e lendo, deste mais alegria ao meu coração, do que aqueles que têm muito vinho. E nesta hora, era tudo que o Espírito Santo, precisava. Encheu a alma deste homem, como foi narrado naquele testemunho. Algo saiu de dentro dele, um peso caiu de suas costas, e ele recebeu a libertação, libertação que muitos de nós estamos precisando, até para ter paz para dormir. Até para ter sossego na hora do seu descanso. Versículo 9, Em paz, logo que me deito, adormeço. Se eu estou em paz, quando eu deito, eu adormeço. Pois só Tu, Senhor, me fazes descansar com segurança. Gente, que palavra maravilhosa. Palavra que vem revelar a mim e a você, que só o que faz bem ao homem, só o que faz bem à mulher, é que pode fazê-lo feliz, é que pode fazê-la feliz. Nada que faz mal a você, vai trazer felicidade para a sua vida. Você pode olhar que o nosso corpo, ele se comporta desta maneira, e o nosso corpo é um retrato do que é o nosso Espírito. Às vezes você põe na boca uma coisa saborosa, mas o seu corpo te avisa na hora, se você comer isso, nós vamos brigar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Entende? E quanta gente, às vezes comendo uma coisa saborosa, acabou pondo veneno para dentro e comprometendo a própria vida. Nada que faça mal, vai trazer felicidade para a sua vida. Tem um lugar lá no Oriente que tem um mel que é feito por uma abelha diferente lá. É um mel mais doce do que o mel normal. Só que ele é venenoso, ele leva as pessoas à loucura. Depois eu vou relembrar o nome desse mel e eu digo para você. Mas qual é a característica dele? Ele é inclusive mais doce do que o mel que nós conhecemos. E na prática, qual é a diferença dele? Doce na boca, mas adoece mentalmente as pessoas e leva-as à loucura. Então nós temos que entender que nem tudo que é doce na nossa boca vai fazer bem para a gente e nem tudo que traz prazer vai trazer felicidade. Tem coisas prazerosas que nos fazem felizes. Que felicidade encontrar um amigo, sentar com ele à mesa, comer uma comidinha gostosa, até tomar uma tacinha de vinho. E abrir o coração e chorar as nossas tristezas, mas chorar também de alegria. É prazeroso. Olha, só de você encontrar um amigo às vezes o coração já relaxa. Só de encontrar. Então há prazer e felicidade nisso. Mas nem todo prazer traz felicidade. Se o prazer que você está vivenciando, ele é mal e faz o mal a você, ele será incapaz de fazer você feliz. Então mesmo que você diga assim, está judiando de mim, está me prejudicando, mas é o que me faz feliz. Você está se enganando. Não te faz feliz e não vai te fazer feliz. E quando você põe a sua cabeça no travesseiro, você não dorme sossegado. Não tenha uma boa noite de descanso. Porque o seu coração não está em paz. Porque o seu coração sabe que você não está dando ouvidos a ele. O que é que faz uma pessoa ser infeliz? Segundo esta palavra que nós acabamos de ler. ofender a glória de Deus. Vou dizer de uma outra maneira pra gente entender. O abandono a Deus. O que é que ofende a glória de Deus? Um pecado que eu cometo? Não. Não é o pecado que você comete. É quando tendo cometido esse pecado, em vez de pedir perdão, você abandona a Deus. É quando você não cai somente por fraqueza. É quando tendo que escolher entre Deus e continuar fazendo o pecado, você escolhe continuar fazendo o pecado. Então, não é o pecado em si, mas a escolha de virar as costas a Deus. Isso ofende a glória de Deus. Então, o que é que faz o ser humano infeliz? O abandono a Deus, o amor à vaidade e a busca da mentira. O que é esse amor à vaidade? É quando você ama tudo aquilo que é inútil. Tudo aquilo que é vazio. Tudo aquilo que é passageiro. Tudo aquilo que não dá em nada. Isso faz você infeliz. Mas, aparentemente, a coisa não é tão ruim assim. Mas não vai dar em nada. Vai fazer você infeliz. A hora que cair a ficha para você de que a sua vida está sendo desperdiçada com nada, vai ficar infeliz. Por que tem muita gente que anda infeliz, se sentindo vazia, apesar de passar o dia se divertindo, assistindo uma série, assistindo filme, emendando uma atrás do outro. Porque isso aí não vai dar em nada. E algo dentro de nós nos avisa que o nosso tempo está sendo roubado, está sendo desperdiçado, que a gente não está vivendo. Sabe, o que faz o ser humano infeliz? A busca da mentira. Tivemos o testemunho aqui abrindo o nosso programa. Uma vida de adultério é uma vida de busca de mentira. Porque você fica se enganando, achando que isso vai te alimentar emocionalmente, que isso vai te alimentar mentalmente, que isso vai ser para você uma aventura na coleção de suas experiências vividas. Ou aventura miserável, pobre, desgraçada. Deus nos livre de colecionar aventuras assim. Porque isso é buscar a mentira para a nossa vida. tanto que a vida de um adulto era uma vida de mentira. A pessoa não pode dizer a verdade. A pessoa mente para si mesma dizendo que aquilo não é tão grave assim. Ela mente para a esposa, mente para o marido, porque o outro não pode descobrir. Ela mente para os pais, para a família, porque ninguém vai aprovar uma coisa dessa. Ela mente para os amigos verdadeiros, porque os amigos verdadeiros, claro que vão ficar contra. porque eles são amigos de verdade. O seu amigo nunca vai ser a favor de uma coisa que vai fazer mal para você, que vai destruir você. É capaz de ele te deixar enquanto você estiver nesse erro, porque ele não vai ser cúmplice daquilo que vai desgraçar a sua vida. Então você tem que mentir para os seus amigos. Aí você tem que trocar os verdadeiros amigos pelos falsos amigos. Aqueles que te adulam, aqueles que te dão uma força na direção do erro. Meu amigo, onde é que isso vai levar você? Diga para mim que isso não é a busca da mentira. Aí vem aquela palavra, né? Que está aqui diante dos nossos olhos. Quem nos fará então provar o bem? Se as coisas que me dão prazer muitas vezes fazem mal para mim. Quem vai me mostrar esse verdadeiro caminho da felicidade? Em outras palavras, o que é que o ser humano está perguntando e que a palavra de Deus está traduzindo? A gente pergunta todos os dias o que é que traz felicidade? Você só vai saber na prática se você experimentar. Enquanto você não experimentar, serão as minhas palavras pra você, as palavras da Sagrada Escritura pra você e as palavras de Deus pra você. Mas não serão a sua experiência enquanto você não colocar em prática e o que diz a sabedoria, a palavra de Deus, os bons amigos, as pessoas sábias. O que é que traz felicidade? Evitar o pecado e refletir em silêncio. Gente, a gente tem que frear esse pecado na nossa vida. Você entendeu que esses 40 dias está sendo um ato de misericórdia de Deus pra conosco? É como se fosse um pai que também é médico e pegasse a gente despedaçado, doente, atropelado no meio da estrada e com todo cuidado pegasse no colo com duplo amor. Primeiro, a compaixão porque é pai misericordioso. E segundo, como um médico capaz de devolver a saúde e a vida a quem estava morrendo. É a gente refletir diante de Deus e evitar a partir de agora o pecado. Por que que esse livro ele vem pra nos tutelar neste caminho? Porque não é fácil. E muita gente recomenda assim, você precisa buscar um diretor espiritual. Gente, os padres mal estão dando conta de atender confissão. Sabe? E olha, não é só porque é padre que vai ser o diretor espiritual. Porque o diretor espiritual ele tem algumas características que precisam ser levadas em conta. Ele precisa ser douto, sábio e santo. O que significa que ele precisa ser instruído. Ele precisa ter cultura espiritual, religiosa, conhecimento da palavra de Deus. Ele não pode ser um experimentador, um amador nessa matéria. Ele está conduzindo uma alma. Ele precisa ser douto, precisa ser sábio. Porque não basta ser douto, não basta ter conhecimento, tem que saber fazer esse conhecimento se transformar em vida. E tem muita gente que é douto na Sagrada Escritura, sendo padre ou não. Mas não tem sabedoria nenhuma para ajudar as pessoas. Às vezes usa o seu conhecimento para apunhalar a pessoa, para quebrar o caniço rachado, para apagar a mecha que ainda fumega. Então a pessoa chega lá despedaçada e sai morta. Então não é qualquer um para ser o diretor espiritual da gente. Então, douto, sábio e santo. Por quê? É uma injustiça você recomendar que as pessoas vivam aquilo que você não vive. Um pecado. Então ele tem que experimentar. Então, como é difícil muitas vezes nós acharmos uma pessoa com essas características para nos conduzir espiritualmente, a gente vai buscando na sabedoria milenar da nossa igreja. Por isso eu digo a você, esse livro vai ser para muitos. Aquele que vai conduzi-lo ao encontro de Jesus que no deserto enfrenta e vence. Dá o caminho para evitar o pecado. Dá aquelas dicas, sabe? Sabe aquela pedra de toque para acontecer a libertação que há muito tempo você tenha buscado e não conseguia? Então, primeiro, o que a palavra nos diz que traz felicidade? Evitar o pecado é refletir em silêncio. Segundo, oferecer a Deus um sacrifício agradável, oferecer a Deus o que lhe agrada. Mas você falou de propósitos aí no final de cada dia, mas os propósitos que foram sentados foram tão simples? Então faz, faz o simples, porque a gente fica em busca do complicado que a gente não dá conta de viver para a gente dizer é complicado quando aquilo que é simples é que iria nos libertar. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de outra religião e ele chegou para mim e disse assim, o livro sagrado de vocês, a Bíblia, não pode ser o livro sagrado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é tudo muito fácil de entender. O nosso livro sagrado a gente não entende. Tem que ter alguém para interpretar e olhe lá. aí começou a falar e justificar que para ser sagrado e para ser de Deus tinha que ser incompreensível. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, presta atenção na besteira que você está falando porque se a gente entendendo já é difícil de viver, imagine você entender. Eu falei, Deus não é burro para poder nos dizer coisas que Ele quer que a gente obedeça sem que a gente compreenda. Jesus falava de pessoas que não compreendiam, mas elas não compreendiam por causa do coração endurecido. Não é porque Deus estava falando de maneira que elas não entendessem. É que quem está atolado no mal só entende a língua do mal. Quando você tem uma pessoa que está no bem, ela não entende a língua do mal. E quando você tem uma pessoa que está no mal, ela não entende uma língua do bem. Por isso que tem gente que não consegue entender, compreender e amar uma pessoa que faz o bem porque ela não acredita que aquilo seja sincero, que aquilo seja espontâneo, porque ela não conhece essa linguagem. Então, nós precisamos hoje buscar oferecer a Deus um sacrifício que lhe agrada. E esse sacrifício passa pelas coisas que nós compreendemos e simples. se você quiser ver, não vou ficar dando spoiler aqui o tempo inteiro, mas já que a gente citou esse propósito, passem em revista a sua mente, faz uma revisão e procura ver se você conhece alguém que está triste, que está abandonado, que está doente, que não está dando conta de cuidar da própria vida, nem da própria casa, que você quando visita a louça está empilhada na pia, o banheiro está fedendo, a casa está suja. Vai visitar essa pessoa e leva um presentinho, nem que seja uma sacolinha com três, quatro pãozinhos francês que todo mundo consegue comprar propriedade de presente para alguém. Uma manteiguinha deve ter lá, se não tiver, você leva também, faz um pãozinho com manteiga, um leite com café e termina esse cafezinho dizendo assim, hoje eu tomei o livro, eu vou dar uma força para você aqui na sua casa, posso dar uma ajudada aqui na faxina? Lave a louça, lave o banheiro, limpe a casa e manifeste carinho por esta pessoa e você vai ver ao final do dia o que é que vai acontecer. Aí ninguém venha me dizer que isso é uma coisa simples demais, que isso não tem força nenhuma. O poder de Deus se manifesta nas coisas simples. Então, evitar o pecado e refletir em silêncio e oferecer a Deus o que lhe agrada. O que mais agrada a Deus? Um perdão que há muito tempo você não quer conceder e que talvez agora por disposição divina você conceda. diga para mim que é fácil. Ah, mas não é mesmo. Mas é possível e libertador. E terceiro ponto aqui do que traz felicidade, confiar em Deus. Gente, só o desejo de praticar essas coisas, o desejo, só o desejo de fazer o bem já produz a paz e já traz felicidade. Não é verdade que a gente vai ouvindo essas coisas, parece que o coração da gente vai aquecendo, porque só o desejo e olha que a gente nem fez, só o desejo de fazer traz paz, traz felicidade para a vida da gente. Imagine o fazer. Deus se revela, Deus mostra a sua face, Deus oferece a sua luz para esta pessoa que se dispõe a fazer isso e oferecer a ele esse sacrifício agradável. E isso traz ao coração mais alegria do que ter comida na mesa, ter abundância de comida, mais alegria do que o vinho. Por que mais alegria do que o vinho? Porque qualquer pessoa que você der uma tacinha de vinho ela já fica mais alegria. Nunca que vamos fazer isso com uma pessoa alcoólatra. Há pessoas que não podem nenhuma gotinha, nenhuma colherinha de vinho. Porque isso seria o suficiente para despejá-las no vício. Gente, Deus não quer a nossa infelicidade e a nossa tristeza. A vida ela pode e deve ser uma alegria sem limites. E a vida se torna uma alegria sem limites quando nós aceitamos como ela é na forma em que nos foi dada. Eu não nasci rico. Eu nasci lá em Brasília morando ali na periferia já naquela altura e depois quando Brasília expandiu e teve periferias mais distantes eu fui para essas periferias mais distantes. Eu vivi situações de muita privação. Eu lembro de ter dia da gente contar as colheres de arroz que a gente podia comer. Porque se comesse a mais hoje faltava para amanhã. Eu lembro de um dia que meu pai achou no lixo um tênis melhor do que eu estava usando. lembra do quixote? Achou um quixote no lixo melhor do que o que eu tinha. Onde é que era a minha loja? No lixo. Lá eu encontrava coisa melhor do que o que eu estava usando. Olha, o meu sonho, o meu sonho era ter a camiseta de uniforme da escola porque eu não tinha. Era a mesma roupinha todos os dias lavava no sábado na outra semana. agora me permita abrir o coração para você nunca me senti menor do que ninguém por causa disso. E aliás te digo as lembranças mais felizes da minha infância passam por essa época. Porque graças a Deus na minha inocência eu não misturava ter com felicidade. E olha a felicidade nos é dada sem limites quando nós aceitamos a vida como ela é isso nos desprover da inveja. Eu tenho amigos muito pobrezinhos e tenho amigos muito ricos e são meus amigos de maneira igual porque eu os aceito do jeito que eles são e eles me aceitam como são e eu não me torno mais pobre porque eu tenho um amigo pobre e não me torno mais rico materialmente porque eu tenho um amigo mais rico mas são meus amigos uns para eu ajudar outros para me ajudar e porque não tenho inveja porque eu não quero ser eles nem quero ter o que eles têm eu os quero na minha vida e olha até quando uma pessoa tem mais poder aquisitivo desfrutar dos bens desta pessoa sem ela isso não tem sentido não faz a menor não me atrai minimamente isso traz para a gente uma liberdade interior que você não imagina só que passa pela aceitação da sua condição que você vai melhorar dia após dia mas o primeiro passo não é você se rebelar o primeiro passo é tomar posse do dom na medida em que você recebeu pega o seu talento e faz render como nós temos um caminho belíssimo aí pela frente se você aceitar fazê-lo conosco na canção nova acabei de receber uma perguntinha aqui do responsável do nosso Davi o Adam Márcio tem muita gente perguntando se vocês vão usar esse livro no sorrindo para a vida nos dias da quarentena com certeza não tenha dúvidas disso porque é um tesouro de espiritualidade e riqueza esperando por nós ali põe as mãos sobre o seu coração feche seus olhos um pouquinho um clima de amizade e uma atitude amorosa são o óleo que lubrifica as rodas da vida a amizade desemperra a vida da gente mas uma atitude pouco amistosa em relação aos outros torna a vida infeliz tanto para a pessoa quanto para aqueles que o cercam e manda a palavra de Deus que nós ofereçamos a Deus um sacrifício legítimo é tentar viver a nossa vida e ser feliz com a nossa situação deixando que a paz nos preencha por meio do amor e das boas ações rompa com tudo aquilo que está amargurando você pelas boas atitudes pede a Deus a graça da alegria nos pequenos prazeres numa caminhada no bosque na praça da cidade num banho de sol que você toma numa boa leitura que você faz na companhia dos seus amigos peça a Deus a graça de ter gosto pelo seu trabalho porque para o trabalho que nós gostamos de fazer nós levantamos cedo e fazemos com alegria é saber encontrar alegria na alegria dos outros a amizade ela desenvolve a felicidade ela reduz o sofrimento ela duplica a alegria ela divide a dor a alegria evita mil males e prolonga a vida vamos nos levantar gente nesta manhã deixando de lado a tristeza e abraçando a alegria de ser de Deus a alegria aveds a wür a a a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti